Boa noite pessoal, aqui é o Tegacinho e hoje estamos aqui para gravar um vídeo sobre problemas que eu tenho na minha casa não é bem problemas porque dá para viver perfeitamente com aquilo mas são coisas que eu quero mudar e pode-se considerar alguns problemas também e outra coisa é um update sobre coisas que já aconteceram mas eu não mostrei seja no Instagram ou assim possa não ter mostrado com este vídeo malta também procura alguém que às vezes me vai ajudar a resolver alguns problemas porque nestes dias de hoje é muito difícil encontrar malta de confiança que trabalhe bem e principalmente não nos roube o dinheirinho todo bem aproveitar que estou no meu quarto pessoal e vou-vos mostrar não é bem problema mas é como se fosse um problema que é, vocês sabem, eu tenho aqui a camisa não sei o que e ali tem um quarto banho para quem nunca conhece eu posso mostrar, ou seja, vocês não têm nada aqui que impeça é só entrar no quarto banho e estou no quarto banho e isso acaba por ser um bocado um problema eu gostava de ter aqui como se fosse uma portinha mas acaba por ser impossível porque aqui onde tem a parede, como vocês podem ver aqui o pilarzito digamos, não conseguem ligar aqui uma porta porque a parede está mais para aqui e aqui é uma janela eu pessoalmente gosto tautinha, antes deste vídeo arrancar eu quero-vos falar do sponsor de hoje que é a CyberGhost VPN primeiro de tudo o que é que é uma VPN? Virtual Private Network com a CyberGhost VPN todos os vossos dados são encriptados o vosso IP é totalmente escondido ou seja, tudo vai pelo túnel da VPN super seguro isto serve muito para vocês se protegerem de hackers e de sites maléficos e eu que sou youtuber já utilizo VPNs há inus tempo até mesmo para encontrarem melhores descontos online porque aquilo não vai ver os cookies do vosso PC e vai-vos dar sempre as melhores opções como se fosse um PC totalmente limpo ou um telemóvel totalmente limpo e até por exemplo, se vocês quiserem ver algum conteúdo que não seja permitido no vosso país ou na vossa localização, conseguem utilizar outra localização com a CyberGhost VPN fiquem sabendo também que a CyberGhost não fica com qualquer uma das vossas informações pessoais nada disso vocês permanecem sempre em anonimato a CyberGhost VPN é das VPNs mais seguras do mundo já contando com mais de 38 milhões de utilizadores a CyberGhost VPN também está disponível para todos os sistemas operacionais e vocês ao comprar o pack tem disponível para 7 aparelhos ou seja, podem partilhar com os vossos amigos e até mesmo com a vossa família até 7 utilizadores CyberGhost também está com um rating de 5 estrelas no Trustpilot por isso, se tu estás interessado em ter uma VPN e a CyberGhost VPN este é o momento perfeito com o link que tem aí na descrição vocês têm uma oferta top que é 84% de desconto ou apenas 1,94 por mês querem saber o melhor? ainda ganham 4 meses gratuitos CyberGhost ainda está a dar 45% de Money Cashback basicamente, vocês têm imenso tempo para testar a CyberGhost VPN e ver se gostam para fecharmos isso, o básico, por isso, tem aí o link na descrição não se esqueçam, já podem usar a CyberGhost VPN à vontade e estar na internet à vontade mas o problema é que quando um gajo quer dar aquela caga ou assim quer estar mais à vontade aí fodeu é um pequeno problemazinho dá para viver com isso, dá mas é um bocadinho constrangido, se calhar porque é totalmente aberto eu gosto da cena de ser totalmente aberto acho que fica mesmo fixe isso é o único problema, é só mesmo que é o problema de querermos ir dar o real cagalhão e estarmos à vontade por segundo, que também não é problema mas é uma coisa que eu queria mudar ok? era aqui estes armários do quarto banho e aqui é que é difícil arranjar gente de confiança como vocês podem ver eles até são bem bacaninhos só que em termos de arrumação são muito fracos eu vou abrir um tenho muita pouca arrumação porque eles fazem assim que é para passar a cena do lavatório só que acaba por perder muita, muita arrumação e acaba que não tem nenhum tipo de arrumação gostava de dar aqui uma mudança mesmo grande aqui num quarto banho principalmente um dia mais tarde mesmo mudar os espelhos e isso, gosto como está mas agora há aqueles espelhos com lentes e tudo fica incrível outro problema e este já é às vezes um bocado chato é esta clara boia e podemos dizer que neste momento são tipo 5 da tarde nem sequer está um dia assim com muita luz e vocês podem ver a luz natural que entra aqui no banheiro porque é que isto é um problema porque às vezes um gajo quer dormir eu não mas neste caso a minha namorada não consegue dormir é daquelas pessoas tipo um bocadinho de luz esquece impossível dormir já e eu é na boa eu só preciso dormir no quarto como vocês viram com as janelas todas abertas estou a cagar para a luz durmo mas gostava de arranjar porque há umas soluções que é como se fosse um store elétrico só que tem que ser um store assim no teto percebem? tem que ser alguém que vem aqui montar bem e para puxar uma ficha dali também não deve ser fácil por isso eu não sei tenho que arranjar a pessoa certa também para conseguir fazer essa cena era fixe ter tipo um comandozinho aquilo fechava um comandozinho aquilo abria era impecável era 5 estrelas era o melhor de tudo por último e aqui no quarto de banho pá eu adoro o meu quarto de banho acham-me lindos esta aqui a zona de banheiro é espetacular a zona de banho banheiro não há mas a zona de banho é muito bonita só que aconteceu um problema aos tempos atrás eu não sei como o problema que eu tenho aqui pessoal foi que a tujuleira aqui partiu este bocadinho é tudo impermeável ou seja não passa água não há infiltrações já estivemos a ver isso tentámos arranjar aqui a pedra o pai da juninha se acaso muito obrigado mas não conseguimos arranjar aqui a pedra igual e eu tenho que arranjar uma solução rápida para poder melhorar isto que fica muito feio neste momento eu tenho este tapetazito aqui é o que safa porque senão ficava horrível mas é uma das coisas que tenho que fazer urgente agora uma novidade muito boa aqui em casa malta e esta é uma parte que vocês nunca viram mas isto está antes era mas muito feio Marias vai cá me dá um beijinho papai está muito feio está muito vento malta eu também não gosto muito mostrar esta parte da frente da casa que é para ter a minha privacidade por isso vocês já sabem se souberem ou não moro por favor não venham cá porque eu nunca vou receber ninguém de boa vontade que não conheça ok por isso respeitem pelo menos essa privacidade o pessoal tem respeitado há muita gente sabe onde eu vivo e tem respeitado bastante bem e eu agradeço mas uma mudança boa foi este jardim eu tinha relva normal aqui estava sempre uma verdadeira e isto até por causa da índice e agora tenho aqui relva sintética foi colocada mesmo há pouco tempo o grande senhor Carlos um enorme abraço trabalho de 5 estrelas ainda meteu aqui uma palmeirazinha isto depois vai crescer que fode mas ó já é um bozinha sintética ué de bonitinho outro canteiro aqui ué de bonito tudo direitinho isto fica impecável isto fica que é uma maravilha outro problema que isto deu aqui há cerca de 3 meses foi que aqui na garagem tipo fazia muito muito cova então a ver tinha assim já duas cobitas uma galha e outra aqui não ficou tipo a 100% como vocês podem ver até choveu está ali uma ligeira covinha e está ali estava muito para baixo e tinha aqui mais uma uma na entrada da rampa então enfim isso é Carlos que eu ia aqui arranjar isto é um trabalho de caraças porque é calçada e isto é uma das coisas que se calhar um dia vou mudar vou tirar esta rampa de calçada e meter outro tipo porque isto só dá chatices agora uma das coisas que quero mesmo mudar em breve já agora também mudei foi os focos estes focos de luz são incríveis à noite mas o que quero mudar em breve é aqui isto como vocês podem ver o meu muro tem várias rachas neste momento e está descascado em alguns sítios mesmo aqui em baixo nota-se bastante então é assim eu por dentro tem a casa impecável está pintadinha está sem estrelas cá fora vou precisar de alguém que me pinte pelo menos o muro a parte de cima da casa também está fixe por isso é mais cá fora só pintores muito difícil a mão de obra está muito cara e é o que eu digo é muito muito complicado por exemplo o jardim aquele bocadinho pequenininho os elementos todos que me deram eram tipo 1.600 euros 2.000 euros 2.500 euros etc e graças a ser pessoas honestas e conhecidas acabaram por fazer muito mais barato se não for assim um gajo é roubado na mão de obra nestes dias porque está muito caro todo esse tipo de trabalhos todo esse tipo tipo peixeiros pintouros man tudo a mão de obra está estupidamente caro e o problema não é isso o problema é às vezes é arranjar alguém de jeito para fazer essa mão de obra depois aqui dentro do deck não tenho tido problemas já tive bastantes problemas aqui com o deck mas agora está tudo fixe já não entra água há muito tempo aí a nenhum lado os vidros são sempre limpos agora pela Goon Services agora choveu tem um bocadinho de água mas são sempre limpos aí por uma empresa que é Goon Services e fica sempre impecável de resto em relação aqui ao deck opa este deck foi uma confissão de graças as pessoas que o fizeram não fizeram da melhor forma o chão em alguns sítios está ligeiramente levantado nota-se que está um bocadinho muito levantado é muito difícil limpar o lixo aqui de baixo também foi essa empresa a Goon Services que foi cá mas é muito difícil tirar o lixo por completo daqui de baixo onde é que não ficou o melhor deck de sempre é excelente para ter os convívos aqui com a Mato o aniversário foi lindo tipo tudo isso funciona muito bem mas para tirar o lixo deste deck aqui de baixo dá muito trabalho nosso jacuzinho impecável recentemente também comprei esta mesa de ping pong eu vou jogar agora umas bocadinhas quanto ao meu pai e falar em pintar também queria pintar esta parede aqui e estava a pensar colocar aqui uma televisão ou uma calhazinha se calhar aqui alguma decoração pensar também isto porque também não há dinheiro para tudo e há pouco tempo atrás comprei o apartamento dos meus pais ou seja comprei o apartamento e a reação aí ficou bem fodido cá tem que se continuar a pagar ao estado em relação à parte dentro da casa não tenho mais nada a mudar tenho 3 quartos lá em cima no futuro gostava de arranjar também uma empresa e se vocês conhecerem é alguém que monto estúdios ou crio estúdios eu não quero fazer nada de mais quero fazer num dos quartos o meu setup é um quarto mais pequeno como o meu atual mas eu só quero dar ao meu cantinho fofinho ali para eu gravar direitinho que é para ficar para mais tarde mas preciso de uma empresa também que pegue me apresente um projeto e diga ok vai ser assim 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 vai ficar assim assim assado em termos da parte dentro de casa ah só se fosse na cozinha e ah na cozinha tem uma coisa que eu gostava de mudar aqui na cozinha a única coisa que eu gostava de mudar um dia mais tarde era aqui os armários as cores o tom deles não gosto que sejam assim castanhos quer dizer não é não gostar dá para ficar melhor é tipo isso se calhar um branquinho assim mano ficava impecável um branquinho nestes armários todos acho que estava outra vida aqui à cozinha tenho destes lados armários e destes também por isso é isso o objetivo deste vídeo é se vocês também conhecerem quem possa fazer estes tipos de serviço todos que eu pedi aqui em Santa Maria da Feira para entrarem em contacto comigo através do Instagram ou até mesmo mandar um e-mail para tiagovescinegocios arroba o comelo.com que é para se alguém tiver algumas soluções e uma boa equipa e que não seja defanamento até porque eu não me importo de pagar e fazer publicidade desde que as coisas fiquem bem feitas agora pai vamos jogar um ping pong para finalizar vou só arrebentar o meu pai vai ter que ser estás pronto para ir para o banucinho vou dar certo o paraíris não foi não é é pronto 2x já 3x já 3x já então 4x já 4x já grande bola sim senhor 4x1 5x1 5x2 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 5x3 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 6x3 6x4 7x4 7x4 8x4 8x4 9x5 9x5 9x6 5x4 5x4 9x4 8x4 8x4 9x4 10x4 10x6 10x0 10x4 E vamos ver, para pensar. Mal gerado, mal gerado. Dois de um para ti, dois de um para ti, vamos. Dois de igual, dois de igual, não desiste. Era bem, era bem, mas é assim, três, dois. Três, dois. Jesus, não está lá à espera? Não. Quatro, dois, é isto. Quatro, dois, quatro, três. E cinco, três. Um, quatro. Cinco, cinco igual, cinco igual. E não, seis, cinco. Seis reais, sete, cinco. Oito, cinco, oitinho. Oito, seis. Pinto, meu Deus, não sei isto. Aulas, dez, sete, vai espontar-se. Vem, 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 dez, sete, era eu? Não, 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 não. Já está, só. Fácil. Espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo, pessoal. Fiquem bem, um grande abraço, até logo e fui. Mal tínhamos o vídeo finalizar, quero então lembrar-vos do sponsor deste vídeo, que foi a CyberGhost VPN. Não se esqueçam de clicar no link na descrição para terem um desconto super especial na CyberGhost VPN. Pois vai-vos ajudar com a CyberGhost VPN a protegerem todos os vossos dados pessoais, datas, pesquisas, por aí fora. Manter isso tudo seguro e dando acesso a conteúdos que estão bloqueados em Portugal, mais de 40 serviços que existem, muita coisa mesmo, como por exemplo, Hulu, Netflix, Disney Plus, por aí fora. Tudo isto para 1,94 por mês, pessoal, e eles não vos dão 45 dias de money back, ou seja, estão com a vossa segurança acima de tudo e ainda por cima totalmente gratuito de qualquer tipo de risco que vocês possam ter na internet. Link na descrição. Link na descrição.